Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 100 cópias galera, galera pra pegar ele nesse mapa, o que você tem que fazer? Matar o primeiro boss da primeira fase, matar o segundo boss da segunda fase e você vai ter que estar coletando 149 pets legendários galera E aí já sabe como que é que tem que fazer aí, beleza? Já mostrei esse mapa muitas vezes, todo mundo já tá cansado de saber, beleza? Então é isso galera que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item aqui, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal até a próxima, fui, adiós e tchau! 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 Tchau!